Testando coleção Welcome to Playground Our Playground Sabe o que que lembra? Aquelas pastinhas que a gente ganhava quando era criança Veio uma aquarela em acrílico Temos também uma coleção de pincelzinho aqui, ó Com quatro pincéis Não tem cheiro Esse daqui é o item mais diferente da coleção Que é a paletinha O ativador Filha da... Nossa, que ódio Ah, e aí faz uma pastinha Eu tava esperando menos pigmento que isso Tá, e o próximo é esse salmãozinho aqui Ele é tipo um vermelho clarinho, né? Eu vou puxar um gatão aqui agora Com esse lilás Ficou assim o delineado, gente Eu tô impactada